Lampião Leopoldinense, cangaceira é minha escola Eis o destino do valente Lampião Imperatriz Leopoldinense Amém, 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 amém Amém, 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 amém Imperatriz veio contar para vocês Uma história de assombrar em direção do Marquez Imperatriz veio contar para vocês Uma história de assombrar em direção do Marquez E se um cabra aqui nas bandas do Nordeste, vilão deitado já chegava com o bando Vinha no rito de clorisco e cansação, junto de cirilampão e do linho no comando Jesus acuda todo o povo alqueriano, a notícia faleceu, lixão rachando E o poliço molhado, o barbomento era dia, vindo de lágrima vão ser E foi-se então, atraso capitão, no estouro do pipoco, rola o queimbo do caboclo, a cento palmos desse chão E foi-se então, atraso capitão, no estouro do pipoco, rola o queimbo do caboclo, a cento palmos desse chão Os homens do seu repouso hoje não existe terra, quando ele sem estrada pediu a vida guerra Aqui sou o boca atrás, três pontos de satanás, sou do pipoco, rola o queimbo do caboclo Já disse que morou no lugar do céu, toda a santaria lhe deu o coitadão Cabra rachando o canto, de qualquer bolão, nem a mulher mais desistir, tem que ter de salvação Pelo cantor do sertão, vagueia, vagueia, dá com o barro feito a mão misturado na areia Pelo cantor do sertão, vagueia, vagueia, dá com o barro feito a mão misturado na areia Canta Imperatriz Obrigado, meu Deus! Minha escola! Que sorte, felicidade! Vem comigo, vem comigo! Vem comigo, Imperatriz! Chama! Nunca foi sorte e sempre foi macumba A água com a CHL e pega todo mundo original Vem chegando! A nação não pode nem rir! O Piratriz! Imperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tiraçom do Batinês Imperatriz veio contar pra vocês Uma história de assombrar Tiraçom do Batinês Disse um cabra Disse um cabra que nas bandas do Atlético Abra mais! Viu ao deitar, se achegava com o bando Vinha no rio de Coríntia e Cansansão Junto de Ciri e Lantão Vem pulindo o corão As luz aguda! As luz aguda! Todo o povo aferreado A notícia do Anicel E chão baixado Rebuliço no olhar de um abulhento Era dia 28 E lágrimava o sereno E o visitão Foi-se então Adeus, capitão Luiz todo do pipouro O luqueiro do cabouro A sete palmas desse chão Nos corpos desse chão O sentão Adeus, capitão No estudo do pipouro O luqueiro do cabouro A sete palmas desse chão Nos corpos do submundo Onde não existe o vento Quando o lúcio estreia Ainda pediu a briga eterna A tesouro nunca traz Explodos e satanás Se expulsou ele do inferno Oi, 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 oi O jacuzzi Porou o lugar do céu Outra santaria Ele deu Foi pedreo Cabra machos como gato Te tocaia no balão Colocando a padeciso Ele teve salvação É nos cantos do sertão Vaqueia, vaqueia Tá roubando o peito a mão Misturado com areia É nos cantos do sertão Vaqueia, vaqueia Tá roubando o peito a mão Misturado com areia Manda saforna, chora Manda caro no amor Batiza a bruma Tira a mão do meu coração Leopolde, nesse cagaceira Me chora Esse o destino Esse o destino Do valente campeão Manda saforna, chora Manda caro no amor Batiza a bruma Tira a mão do meu coração Leopolde, nesse cagaceira Me chora Esse o destino Do valente campeão E tem o amor Penatriz veio contar para vocês Uma história de assombra Te dá sono mais de mês Penatriz veio contar para vocês Uma história de assombra Te dá sono mais de mês E um cabra que na estanda se proteste E no aldeitado Já chegava no canto Vinha no trigo de folhinho de transação Junto de cilindrão E com o milo do meu 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 Mas é que falamos esse chão, foi sem dão Até o capitão, um estômago de fogo, ao centro do cabouro Mas é que falamos esse chão, e subi no mundo onde não existe fé Alô, garmonia, estrada de rio, abriga a terra A direção, a batalha, fez tudo o satanás, que expulsou ele no inferno O jalopo foi um lugar do céu, foi da plenaria de Deus Vai, 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 vai Se tocar no balão, derrubando a paz, esse suelho deuser Salvação pelos cantos do Cerco, bagueia, bagueia Não calvar o peito a mão escurado, bagueia Temos cantos do Cerco, bagueia, bagueia Não calvar o peito a mão escurado, bagueia Manda samplona, chora Manda carua fora Batiza blamba tocando no meu coração Meu poderes e cagaceira me escura Esse destino no valendo campeão Manda samplona, chora Manda carua fora Batiza blamba tocando no meu coração Meu poderes e cagaceira me escura Esse destino no valendo campeão O sonho virou realidade Aí sim, meus pretinhos Sorte é sorte, macumba é macumba O sonho virou realidade